E aí pessoal, aqui é o Penca falando, como eu tinha dito no outro vídeo, eu consegui tacar a lança no Nalak, a lança já está energizada, eu fiz solo mesmo, tinha uns caras lá fazendo também, tentando tacar a lança e ir correndo do Nalak e tal, aí eu consegui, dei o Mirror Mage, aí o Nalak foi para o Mirror Mage e eu consegui fugir o tempo suficiente para a lança ficar energizada, é só isso para fazer, como a galera abandonou lá a ilha da tempestade e tudo mais, quase não tem ninguém, aí fica difícil fazer, mas dá para fazer solo galera, é só tentar mesmo, então vou entregá-la aqui, espírito, pronto, entreguei, agora vou aceitar essa daqui, tem 4 metagemas aqui, lendária, o que que foi, ah, experimento permitir, beleza, então tá pessoal, quando eu estiver lá, eu volto, bom, voltei aqui, estou aqui na viagem da loucura, ele está com a lança, tem uma galera que deve estar fazendo também essa parte da quest, olha lá, ele está com a lança, isso aí, olha, eita, humm, isso aí, é, E aí, não termina nunca? E aí, não termina nunca? Ó, É, beleza, completou galera, agora eu vou escolher, é, 324 de intelecto, eu vou escolher essa aqui, que crítico para mim não vai fazer muita diferença, apesar que é essa aqui, ó, 324 de crítico, tem chance de receber 30% de aceleração de feitiço ao casar dano, só que esses críticos não vai adiantar, eu prefiro esses 324 de intelecto, eu posso comprar outra se eu quiser, então não tem problema, beleza, agora eu estou nessa parte nessa parte da quest galera, onde eu preciso pegar 12 pedra runica titânica, que é dos boss das raids, tá, quando eu pegar as 12 eu volto, então deixa aquele joinha, aquele favorito para ajudar a gente, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, pare de falar, tá isso aí pessoal, PENCA falou, PENCA avisou, um abraço e até mais!